Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje, as bolsas dos Estados Unidos e na Europa amanhecem em clima de Natal, subindo por diversas razões, depois que ontem as bolsas em Nova York conseguiram fechar no positivo depois de quatro quedas seguidas. Na Europa, a confiança do consumidor tem saído melhor. Hoje saiu a confiança do consumidor alemão, que veio melhor do que o esperado pelo terceiro mês seguido. Os resultados das empresas Nike e FedEx também vieram ótimos nos Estados Unidos. E a Nike está saltando 13% agora no pré-mercado. O minério de ferro saltou 4% essa madrugada lá em Dalian, depois que aquela construtora Evergrande, a mais alavancada do mundo, cheia de problemas com dívidas bilionárias a ponto de quebrar, retomou as obras em mais de 600 projetos inacabados e vai entregar os apartamentos para o povo. O petróleo também está subindo e ajuda a animar as bolsas. O Brent, referência para a Petrobras, está subindo mais de 1% e voltou aos 80 dólares e 85 centavos, com os estoques de petróleo caindo nos Estados Unidos. Então, eles vão recomprar para as reservas estratégicas e também os estoques estão baixos. Então, o petróleo sobe porque a demanda aumenta. Lenda e as bolsas como estão. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,8, o S&P sobe 0,6 e a Nasdaq também. Lá na Europa, na média, as bolsas estão subindo 1%, mais animadas com a confiança do consumidor. Bom, é claro que a auto-otimismo, a tranquilidade nas bolsas é limitada, porque, obviamente, todos nós seguimos muito preocupados com a recessão nos Estados Unidos e na Europa que caminha a passos largos em nossa direção devido à forte alta de juros que mais de 70 países fizeram no mundo esse ano e para controlar a inflação que saiu de controle das mãos dos bancos centrais e também devido à alta de juros que as grandes economias, Estados Unidos, zona do euro e Japão, vão fazer o ano que vem. A gente vê que essa tranquilidade não está muito porque o índice do dólar não está caindo. Se tivesse mais tranquilo, o índice do dólar estaria caindo com uma alta dessas da bolsa. Esse ano foi um ano muito duro para as ações americanas. Já perderam quase 12 trilhões de dólares desde o começo do ano. Estão no campo negativo. Quem mais sofreu foram as big techs, as empresas tecnológicas. Facebook caiu 65%. Tesla caiu mais de 55% também. Bom, e as bitcoins? Você não vai acreditar. Na capa da CNBC, mais uma empresa de criptomoedas vai quebrar. É isso aí. Agora é a Core Scientific que assinou para quebrar. Ela vai pedir falência, tá? É uma empresa de mineração de bitcoins, de criptomoedas. Isso que o preço das bitcoins caiu demais e que o preço da energia está muito alto. Bom, e o principal assunto do dia não é... As bitcoins estão 16 mil e 800 dólares travadas. Eu não sei quantos dias, não sei por que não sai daí esse preço. Bom, e o principal assunto do dia não é o nosso querido Elon Musk, que fez uma enquete no próprio Twitter para decidir se ele deveria continuar como CEO ou não. E deu para ele sair, renunciar. E ele já está procurando o CEO. O principal assunto do dia é outro. É a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington nos Estados Unidos. Ele vai discursar em frente ao Congresso, vai falar lá para o parlamento americano, vai pedir mais apoio político, vai pedir mais dinheiro, claro, e mais armas. O presidente Joe Biden disse que vai mandar mais 2 bilhões de dólares, uma bateria de mísseis para eles se defenderem nesse inverno. E por aqui ontem a Câmara aprovou em primeiro turno, como esperado, a PEC da transição. E como ela está mais enxuta, 168 bilhões de reais. E como é só um ano, não dois, isso animou o mercado. E a nossa bolsa saltou 2% ontem. Fazia tempo, né? Bom, hoje, agora, a gente tem a votação de um destaque, uma emenda que pode mudar a PEC, e a votação em segundo turno na Câmara. E como a PEC sofreu alterações, ela volta, o texto volta para o Senado, para ser analisado e depois votado e aprovado. Eu sou o Pablo, bons negócios, vai, turinho, vai, turinho. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.